Você gosta de milho verde? Então você vai amar essa receita! Bora lá? Para nossa receita vamos precisar de uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Então coloca na panela e espera derreter. Depois vamos acrescentar meia cebola picada e dar uma refogada. Então mexe bem para não grudar e quando ela ficar levemente transparente, vamos começar a acrescentar o milho verde. Pode acrescentar o milho cru diretamente da espiga ou milho de latinha. O milho que eu vou utilizar é o milho cozido da espiga, no caso o meu estava congelado. Eu cozinhei, retirei da espiga e deixei no congelador. E vou acrescentar o equivalente a duas latinhas de milho verde. E agora vamos esperar refogar até que toda a manteiga e cebola apure aqui no milho. E essa é a hora de soltar a imaginação e colocar tudo que você gosta aqui dentro. Vou começar temperando com um pouquinho de sal. Se você utilizar o milho cru nessa receita, você vai precisar colocar um pouquinho de água para que ele dê uma cozinhada. Você pode estar acrescentando aproximadamente 50 a 100 ml de água. No meu caso eu só coloquei 50 ml porque o milho já está cozido. E é só para que ele dê uma apurada aqui no sal, na manteiga e na cebola. Vale lembrar que essa água vai secar. Ela só vai apurar bem dentro do milho com todos os temperos. Olha só. E agora eu vou acrescentar cheiro verde. No caso, salsinha e cebolinha. Mas você acrescenta aí o que você quiser. Pode ser orégano ou qualquer outra erva da sua preferência. Vou mexer bem. E na minha receita eu vou acrescentar alho poró, que todo mundo aqui em casa gosta. Mas você pode estar fazendo essa receita com peito de frango desfiado, com bacon, calabresa. O que você quiser para dar o gosto. Então eu vou acrescentar o alho poró. Vou mexer e esperar toda essa água aí sumir. Depois que sumir, o nosso milho está pronto. Delicioso, amanteigado. Uma maravilha. E essa receita é maravilhosa para comer assim pura mesmo. Para acompanhar com um arroz branco, com um peito de frango, com um purê de batata, com o que você quiser. É uma delícia, pessoal. Façam na casa de vocês. E me contem se vocês já experimentaram, se já fizeram. Se fizeram, coloca aqui embaixo o que já fez, que gosta, que não gosta. Ou se nunca fez, nunca comeu, também coloca aqui embaixo. E façam, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. De me seguir nas redes sociais. E de me responder se já comeu milha sim. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus